Conceda a palavra ao grande amigo pelo PSB de São Paulo, Flavinho, três minutos, depois Zeca de Seu. Senhor presidente, Manato, exatamente na linha que V. Exª dizia agora, com relação ainda à temática da família, e eu faço parte como membro titular da Comissão de Seguridade Social e Família nessa casa, eu quero registrar aqui a minha indignação, o meu repúdio ao ato cometido pelo Itamaraty, um ato aparentemente legal, porém totalmente desnecessário no momento como esse que nós estamos vivendo no nosso país, onde ele rejeitou a recomendação do Vaticano na ONU. E por que eu estou falando do Vaticano? Porque é um Estado, é um Estado representado na ONU. O Vaticano fez a recomendação para que o governo brasileiro desse proteção aos nascituros e a família formada por marido e mulher, na revisão periódica universal do Conselho dos Direitos Humanos na ONU. E por que o Vaticano está pedindo isso? Porque isso consta na nossa Constituição. O que o Estado do Vaticano está pedindo ao Brasil é que seja preservado no nosso país o artigo 226 da Constituição. E o artigo 226 da Constituição, nobre presidente, diz o seguinte, família, a família, artigo 226 da Constituição Federal do Brasil, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O casamento é civil e gratuito a celebração. E aí então no parágrafo terceiro vai dizer o seguinte, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Então, ou seja, o Vaticano está pedindo que o Estado brasileiro preserve aquilo que a Constituição Federal coloca como base da sociedade, a família. Mas o Ministério de Relações Exteriores rejeitou de 240 e tantas propostas ali, rejeitou somente quatro. E das quatro, essas duas em que o Estado do Vaticano pedia que o governo brasileiro fosse coerente com a sua Constituição. Coisa estranha, não é? Mas são tempos estranhos no nosso país. Por isso eu registro o meu repúdio, a minha indignação com essa ação do Ministério das Relações Exteriores. Nós, como Frente Parlamentar Católica, Evangélica e Frente em Defesa da Vida da Família, já protocolamos um requerimento pedindo que seja revista essa posição, esse posicionamento do governo brasileiro. Eu não quero crer que o presidente Michel Temer esteja alinhado com esse posicionamento do Ministério das Relações Exteriores. Espero que o presidente da República reveja esse posicionamento em nome das famílias brasileiras e respeitando a Constituição Federal do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado.